Olá noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Nos próximos capítulos de Verão 90, Vanessa dará um depoimento após conselhos de João. Ela supostamente contará tudo o que sabe. Não acreditando 100% na pilantra, João resolve ficar na cola da ex-VJ e flagra ela se encontrando com Jerônimo e Galdino. Os três estarão prontos para irem embora do Brasil com todo o dinheiro que roubaram com os golpes aplicados. João chama a polícia. Nesse meio tempo, tenta convencer o irmão a se entregar. João pergunta como ele teve coragem de fazê-lo passar três anos preso injustamente. A conversa entre os dois fica tensa. Galdino verá que eles têm pouco tempo e chama Vanessa para fugir. Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo se você deseja que o trio de pilantras pague por tudo o que fizeram. Vanessa se recusa a fugir sem Jerônimo. Galdino não perde tempo e foge sozinho. A conversa entre os irmãos continua. Você foi preso porque é otário. Falará Jerônimo debochando de João. Eu fiquei rico e famoso, Jerônimo. E ainda estou com a manuzida. Tudo isso sem precisar roubar, sem precisar mentir. E você está aí, tentando fugir. Valeu a pena? Ao ouvir essas palavras, Jerônimo parte com fúria para cima de João. O filho mais velho de Janaína mais uma vez vai bater no irmão. João cairá e Jerônimo aproveita, pega a moto e foge. João se recupera, pega o seu carro e vai atrás do irmão. Apavorado com a polícia à sua procura, Jerônimo perderá o controle da moto e cairá em uma ribanceira. João entrará em desespero e chamará pelo irmão. Será que ele morre, noveleiros? Não. O pilantra será dado como morto. Janaína e João vão chorar a morte do pilantra por muito tempo. Até que na Copa de 94, ele será visto na TV e finalmente preso. Jerônimo fez o irmão ser preso injustamente, prejudicou a carreira e até sua namorada ele tomou. Se você fosse João, perdoaria Jerônimo? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. E no capítulo de hoje, João pediu na justiça que o caso sobre a morte de Nicole fosse reaberto. E agora com o teste de DNA, ele vai conseguir finalmente provar sua inocência. E mais, Jerônimo convida Manu para ser garota propaganda de seu programa de TV. Manuzita não vai gostar da ideia, mas Jerônimo é mais esperto que a espatotinha e já providenciou tudo. Você não precisa de mim pra fazer sucesso. E nem eu de você. Não quero minha imagem vinculada à sua emissora, falará a filha de Lidiane. Olha só. Não queria ter que usar esse argumento, mas seu empresário já falou comigo. Se você se recusar, vai estar arrumando um problema sério com ele. E isso seria péssimo pra sua carreira, falará o vilão. Sem alternativa, Manu acaba aceitando. Nesse mesmo capítulo, encantada por Andréas, Mercedes aceita um convite do golpista para comerem uma pizza no baixo. Chegando lá, a megera dá de cara com a filha Gisela e Patrick. Envergonhada após ter armado para separar o casal, Mercedes fica sem jeito ao ver-nos. Para piorar, Andréas pede para sentar com eles para que a família possa comer toda junta. Mercedes se surpreende com a atitude da filha. Senta, mãe. Já estamos indo para a sobremesa, mas fique aqui. A gente espera vocês terminarem. Será que Andréas está fazendo de Mercedes uma pessoa melhor, hein, pessoal? Para saber mais sobre sua novela, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.